Oceana, Solonadeu Oceana é para os depóaw esses. Não é para os dep� societários de todos eles, mas é para eles, se você nos implores... eu possa fazer mais coisas. Oечно o meu especial? Para os Gentileiros, eu quero fazer tudo o famoso. Boa, Boa, Boa. Form Saule Pepe Libros. mas na stretched al塞 de pedre na bóchenom transport ainda. Eu vou Safari Materiase These Gates –hart inquietam o turismo de uma boa relação entre os Fanzo Manav Timão e por uma hora, são eles terem grupos de estudos que eu entramendo. Se houver o programa tende a ver-as também naài de pessoal, eles tinham não visualizando a conforme estamos o site do YouTube, eu já não me interesse de eu e do meu bar minha pico program is not what's my barbeque variety fashion would you say every day beer after after much the after much debia say about much sundia not monday ebay a much review sustainable air bono friday's or a saturday's were sandinia bay and a before matches no no it did a video no so the fans on the base of a yeah play to protest able to make sharing actually acting and some of course work as for first time ok video name is also say we should be doing also scribe in our ship with the one that's not the fossil action yes so scribe she didn't want to send out of for taking a move simple and if he has a food ever cause a sassy data party said it'd be a very kind and see as a saber do it you could cook yes and i'm off a movie but you super journey a night to me mcrono a develop corey kamakama the new is the gone then the new transakono but also as a system of pb a little bit me and your bill sat open a transfer pen and offer numbers este o screen as na yes we will now set me a can be kept cost we need a balance waputi dinardi at a 7.2 pros and you go so a bogus blocks so sarsana foundation was in two power frame a bit more bonanza on set me a capi sarsana could yeah what you have to lose also a one plot about water tank is so I'm used a goose or a bogus o sarsana a blocks as was in two percent as now get me a little bit more now set to make a sarsan tiffin numbers no a t-minning como me no Então, vocês sabem que o domingo é a predição. Agora vocês podem perguntar sobrebalagem. Quantas redículos suasel IIG das prescriptions mais e proved a seguinte. um but let's any updates kakao ha says a venerable in next march before mcmax no has a frog a aras team no yes omolua seu match yes aras in a new town fc esse ano martin bairro na newtown fc atimaxi arras camina monti me simo a da breca dombo te and then the boys no o modinho this time around o modi me edinco mr randy utimino this amara nema ankuye arras for it it me lucy tunay to a newtown fc ewa aways asuna ok ladies a mani team no yes after 90 minutes no a full time no so almost elusi wanted to a migration service a migration for no nasa anekobai because of insulting marketing to me and anka msmkc na andyekansi omu nyambo tira yes we eee onyemesh yego anna omu shise ok ladies from first lusomu lusin in the season here evanimi so beba omela bakstranga sasuna arrasa so evanimi mse dombo tenenbo isna ono so beba bakstranga na se de sinye tim no ye eni dis wiki no onsbetto akosu omosu tim abojo mamasufu timi we e en sebe akifia arras forno aswe ye eba me dee ebron tim no abipim ewa akra minouka se tim no ewa akra eu queria dizer, que a gente se vê no campo de paz e tem que pensar que eles se leviam e traziam a gente que está fazendo por exemplo. Eu queria pensar em que estávamos fazendo isso, porque agora os pais são os pais. Eu queria dizer, a gente não tem certeza que a gente está fazendo isso e a gente sabe o que está fazendo isso, porque eles sabem que nesse dia a gente tem que aprender e fazer essa como uma das pessoas, ela está fazendo isso, o que está fazendo por exemplo, no eba so com essas as a deco toco any a seconde a remosa for now and watch na ana machina a very very se beat me indeed is kaka update kaka da match the money to me da barba suma na encrami second is a team no video you know yes and in oma chassia a mo f7 for your match against before fun because say so much no intimate mono across the stadium no tino chassia or more shiven intente piano is a penny for the a venu beba bernambi venu a coca testos para uma hora da banha . Sabe, não é, não é que o pessoal me diga, é que é que eu sou que o pessoal é que você precisava fazer um 8pm mas a senhora você me ativante se campeonato no macasano media to me agas of with missy a can what is a trainer to five no after a half of magic travels anymore on beat me and every face will be some media for that much no thank you actually being a bit marble because they say a really much we not was on a normal support is net number a cast for student power decay upon a cast for student yet to come up war must put a name agi chi abit uma castor stadium Mas o time de fazer uma boa sorte o que eles saibam com a escola, se tornam as entes e se volteam deinander para que eles saibam um jogo, é um pecado excelente. Mas ela é uma chance que eles saibam com o meu caminho de fortuna na escola, especialmente os outros times que saibam com o que ele saibam. Porque quando o time de fazer uma bola, o time de fazer umachoção, nos começaram a fazer um grande do plano e eles nunca vão aprender. Bela vaga, o que eu acho, no primeiro não vou usar a coragem, o outro. Mas o maior imediato da minha mulher no meu coração, é o mesmo tempo no meu coração. Eu tenho um o maior imediato da minha mulher e o mesmo que você faz o meu coração. Eu sou o dia, eu vou deixar o vídeo aqui. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre os vídeos de Breaking News. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui. E vocês estão me perguntando. Mas, eu vou deixar aqui em cima do meu coração. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui. E aí E aí E aí E aí vou ver os meus homens antes papa não se vê nada mas eu não vou ver aqui mas eu era muito ben考er as couple com a pencheca randiez então os 3 a gente, que traz o piloto grande para eu partir Porque esse vídeo vai ficar aqui e o que eu falei, é que eu vim sempre, eu vou ficar aqui Eu sei que vamos, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui, porque eu vim sempre, eu vou ficar aqui Porque o outro dia a chance de ganhar dinheiro Eu vou ficar aqui Porque eu vou ficar aqui E quando eu estiver baixo, eu vou ficar aqui Então eu vou deixar o outro dia Eu vou ficar aí Eu vou deixar o chance E eu vou fazer isso Porque eu não vou ter essa chance não cae não foi lá, estou falando Saturday e não não me venha ser lá de vocês, não me venha ser lá, o que não quer dizer. Não é bom, me venha perdão, não me venha ser lá. Mas, vocês e não me venham oramnecedores porque elas querem ter vários bons resultados aqui, como eles não eram esperadas. Eu quero um ponto mais claro que eu quero dizer Eu quero dizer que aquele homem é aqui Eu quero dizer que eu quero dizer Eu quero dizer que a mulher é aqui A mulher, falou que eu quero dizer Eu quero dizer que eu quero dizer Eu quero dizer queOFEMEM Eu quero dizer queOFEMEM Ou que o fOOO Clube do mundo, onde que você está Acontece? E os fios estão aqui E o que acontece? 6-4, Sérapeute que contém os bota pela cemence, 6-8, 7-8, 8-8, 8-8 e a bota pela cemence, Seu assassin se torna a homens, 6-8 anachangam em comando para ter 1. 8-8 Km da cemence, 11 milímetros, 13 milímetros, 14 milímetros de caro de cemence, 15 notific twice de caro de cabelo pra gente. 15 milímetros. mas a gente recebe meu pai, que se dire as energéticas é muito boa. Aí você não escolheu do senhor, você diz que eu gostei, eu salize de seus amigos, eu acho que seu amigo, eu gostei do senhor, eu gostei do senhor. Mas aqui ele é um apelado, ele é um novo item que eu colore. E então eu, o pai, ele é um nome do senhor. Então eu acho que ele não gostei do senhor, que ele é uma coisa que a gente lhe falou. Atos means to smooth delivery Guga praia que a cada dia ali atrás Elesроcem bem Os gente que como Smid, Iron Ros Os gente que Pint Burlough O Edmundo Os gente que não tem O Blywood O Blywood Os recursos saem Os nossos clients As se observamos O número 1 O número de days E aí 92 58 51 51 51 um beche fez goi amavu nele de on it's in the crap if you ever no not coach any sense no coach any sense no because a onya ma has to fuck no what is a sedia in an image at it is over banana onya my internet empercebe kind of awesome baby because you'll be coach where your mom will be an officer would age man what they let the course of a resign and i know okay saying it's a bit my A gente não sabe como se pode fazer isso, mas não sabe como se pode fazer isso. Logo Tratou o serviçSer E aí Escutar os лучadores Para aumentar-se os princípios Na Bir k Gol A Lá Todo Isso Ná quando eu fui lá pra ele, como eu fui lá pra ele. E eu fico muito muito bem, que eu fiquei muito inteligente nisso. Eu falei que ela estava indo a direm, isso eu não estava louca hoje. Mas os grupos estão trabalhando de um grupo de técnicos. Depois dos outros campos são diferentes. Quando eu a gente teve um grupo de atare, eu fui lá para todos os campos não. mas eu falei que era muito importante. Eu estava ficando com a comunicação aqui no programa para mim. Umas andas por exemplo, se fizeram uma comunicação que o grupo de companhia se 모든 análoga, eu não sei. né assim me a baixe a little como não go and the second is all captains in zena captains nem putu ceno no which one I know dinner is an a a it's on it and on open if ux him yes because it's okay so we know him a ISO when you're my plane time to say first second run it in community which were talking about picking new captains and and come second say Kevin SSB and a E aí men captain, sasuna, aí kufia kusima, aí, aí, number two, sasuna Richard Atta, aí, number three. Na, me metise, no, anya mwawa, because, coach, bye, you know, yet metakupo, my, and your power, one, kevin, o sesipi, et nasi, din komo, watia se, kevin, waprea unye tui, ni nukulano, ba, yes, no, nukucha, bidi, din komo, kakla, a, indianye mwawa, se, matisa, story, se, kevin, anasisi, ono, e, eh, captain, na kufia kusima, ay, an assistant, na, eh, Richard Atta, ay, number three, enwa, kivko, se, kevin, ambo, inu, kufi, anana, eh, ban, no, yes, captain ban, bonita, kama, kama, pa, yes, kama, kama, pa, anana, eh, fatani yeso, iti, we, eh, semu, ka, kefa, sufu, captain, sinu, huu, se, ma, eh, n, kevin, diriku, ab Koren te, bein fa, lumio, se, matikan inar, eh, ananasisi, a, e, ka suwa, eh, isna, eh, han pou, ara, eh, plote cage sa, meisna naимо, ah, ben, yidas ha, se, sumi, ah, kevin, utifira,chnin sumi, eh, me-sha, sena, kevin, van-e, half, ruht, mas a old macros need to get on one plot and choose a twister a true self contain it is so that's not a bedroom for this I won't change components of poverty near the episode the AB and you are to a fast as no new process as an pato of a numbers no which can I say the woman is also a bit my cancer so is this year is my next video Macro BBR Obrigado.